Uma denúncia anônima levou a polícia a descobrir uma clínica para idosos que funcionava sem autorização. Esse local clandestino era insalubre e os pacientes estariam sofrendo maus tratos. Dez pessoas foram resgatadas. O Glauco Pazza vai chegar agora ao vivo trazendo as informações direto lá da redação do SBT em Porto Alegre. Glauco, bom dia, meu amigo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil. Olha, eu vou confessar, eu não consegui ver todas as imagens divulgadas pela polícia. É um misto de nojo, de repulsa, de raiva, de pena. E foi sim através de denúncia anônima que a polícia e a vigilância sanitária chegaram até esta clínica, que fica na região rural, no interior do município de Itacoara, que fica a menos de 90 quilômetros de Porto Alegre. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão depósito de gente, né? Pois era isso aí. Dez pacientes, como vocês falaram, foram resgatados em condições totalmente precárias. E entre esses pacientes, dois paraplégicos. Todos desnutridos, desidratados. Não bastasse isso, gente. Eles conviviam em meio à sujeira e até animais, como galinhas e porcos. Tudo ali no mesmo ambiente. Olha só, há dois dias o local está sem abastecimento de água. E a solução foi usar a água suja da piscina, inclusive para cozinhar os alimentos ali do dia a dia. Uma paciente, ela havia sido designada para cuidar dos demais internos, inclusive ali na medicação, no controle interno, enfim. E era obrigada a dar dinheiro para o proprietário, conforme ela mesmo falou para a polícia. E ela disse que sofria abusos por parte do proprietário. Bom, a clínica, na verdade, seria de duas pessoas que não estavam no local. E a polícia está procurando estes responsáveis. Inclusive, há possibilidade de prisão. A polícia deve expedir um mandado de prisão nas próximas horas. E estes pacientes que foram resgatados, foram encaminhados para avaliação médica. Como eu disse, era comida espalhada, bicho, como a gente está vendo aí. Condições que a gente não deseja nem para um animal, para um bicho. Muito menos para seres humanos. A gente continua acompanhando, a nossa equipe está por lá. Inclusive, conversando com o delegado responsável para saber, afinal de contas, ninguém sabia dessa história, nem os parentes desses internos. Qualquer coisa, a gente volta com mais informações.